Oi gente, eu sou a Carol e vou mostrar a beleza, o estilo e os diferenciais de qualidade da cozinha Nesher Condessa. Uma cozinha moderna, prática e elegante. Vamos começar pela cor das portas e do corpo. Essa aqui tem a porta grafite e o corpo amadeirado cedro, mas tem também a opção de portas brancas com o corpo amadeirado nogal. Os armários aéreos são de instalação flex, então permite você inverter a ordem das portas e também do nicho. E ainda tem essa linda porta de vidro reflecta que deixa a sua cozinha com estilo e muito mais elegante. Todas as dobradiças são de caneco 35 milímetros, que garante durabilidade e alinhamento perfeito de todas as portas. E nos armários aéreos tem abertura articulada com pistão a gás. São muitas prateleiras para você organizar melhor os utensílios e os mantimentos com uma generosa profundidade. O paneleiro vem com nicho para forno de microondas, muita praticidade e ainda vem com essa robusta moldura que marca registrada da Nash e embeleza ainda mais a sua cozinha. As gavetas e o gavetão são reforçados e sempre com corrediça telescópica, que abre a gaveta totalmente. E ainda tem gaveta com um prático e robusto organizador de talheres. O moderno puxador combina certinho com o modelo de porta. Ele é de ABS, super resistente e na cor exclusiva estilo. O tampo vem com acabamento padrão amadeirado cedro, seguindo a opção de cor do corpo e da porta. São três módulos, sendo um deles flex. Por ser modulada, possibilita você planejar sua cozinha e ainda comprar como quiser, um a um ou todos de uma só vez. Essa aqui tem todos os módulos. A cozinha Nesher Condessa é muita praticidade, qualidade e beleza em um só produto. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesher, tudo o que é bom não dá mais. Até a próxima! E aí O que é isso?